Olá, eu sou José Antônio Polone, gerente educacional da Control Lab, e eu estou aqui para mais um conversa de hoje, hoje, especificamente para falar sobre o congresso da AACC, agora se chama ADLM, teve uma modificação no nome, anunciada durante o evento, esse evento ocorreu de 23 a 27 de julho em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos, e é um evento que ocorre anualmente, ele atrai um público enorme, usualmente em torno de 20 mil participantes, e é um evento-chave da área de medicina laboratorial, a Control Lab tem participado dos eventos internacionais mais relevantes da área clínica, e tem organizado atividades como essa, de hoje, e vai organizar iniciativas também, sempre buscando compartilhar as experiências nossas nos eventos, com os profissionais que atuam no Brasil. E para conversar hoje comigo, tenho a honra de contar com o doutor Gustavo Barra, que atua profissionalmente no laboratório SABIN de Brasília. Doutor Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desta conversa, e eu vou iniciar com as perguntas, então, que a gente preparou para conversar com o Gustavo. Então, a primeira pergunta seria, assim, sobre o ponto de vista do profissional da microbiologia, biologia molecular, quais foram as atividades que se destacaram mais, no seu ponto de vista, né, no Congresso da CCADLM, agora, né, na sua opinião, e quais assuntos receberam maior atenção? Certo, certo. Bom, primeiro, antes de iniciar a minha fala, responder a sua pergunta especificamente, queria agradecer a Controlab pelo convite, e você também, né, doutor José Poloni, você sempre está aqui, estamos participando de eventos da Controlab regularmente, né, obrigado pelo convite, é um enorme prazer aqui compartilhar a minha experiência. Bom, como profissional da área de biologia molecular, né, o Congresso, que é muito amplo, o que um Congresso global, da dimensão do ADLM, agora, né, oferece pra gente, né, bom, pra ser específico e pra ir tocar os tópicos em detalhe, eu gostaria de citar a mini-atualização, mini-aturização da biologia molecular. Vou falar direito aqui, né, mini-aturização da biologia molecular. Bom, a gente vê isso naqueles equipamentos de, de, na beira do leito, né, equipamentos de, da amostra à resposta. A gente tem alguns exemplos já no Brasil aqui, desses equipamentos, e o que eu vi lá, eu achei impressionante, dessa vez, era um equipamento do tamanho de uma caixinha de fósforo, em que você fazia a reação de LAMP, no caso. No caso, era um equipamento chinês, ele tava, tinha ensaios pra veterinária, né, e você se conectava ao celular nessa caixinha de fósforo, executava a reação de LAMP, tinha a resposta. E pra isso, chegar pra parte clínica não vai demorar muito, sabe? Até dei uma dica lá pro pessoal, ele tinha, na caixinha de fósforo, ele tinha dois poços, um teste e um positivo. Tá faltando um negativo, era melhor pôr um, né? Um controle positivo, um negativo e um teste, porque se os dois derem positivo, como é que você vai excluir a contaminação? Se a gente tem muito em biologia molecular, né? Bom, e isso é uma coisa, a miniaturização da biologia molecular. Outra coisa, a automação. A gente viu lá, muito automação de biologia molecular, a gente tem os opostos, né, os extremos. O miniaturizado pra ser executado na beira do leite e o automático pra ser executado no grande laboratório clínico, né? O que me chamou muita atenção foi o uso de um equipamento de transferência de líquidos. Biologia molecular, a pandemia, né, fez o setor de biologia molecular crescer muito, muita automação pra gente dar conta de todos aqueles testes sendo executados, né? E um gargalo que apareceu durante a pandemia e é um gargalo do laboratório atualmente, pipetagem, né? Pipetagens, muita, muita pipetagem. Por exemplo, pipetar uma placa de 384 postos manualmente é desumano. Então tem que ser um robô fazendo isso. E a gente fica dependendo de ponteiras. Esse equipamento não é uma novidade, eu já conhecia ele, mas eu vi alguém usando ele lá e mostrando numa palestra. É um equipamento de transferência de líquido acústico. Você coloca uma placa em cima, a placa embaixo aonde vai ser transferido o material, o equipamento emite um som e esse som transfere o líquido da parte de baixo pra de cima. E você transfere um determinado volume, é bem preciso, é uma empresa grande que faz isso. Então é uma transferência de líquidos sem pipetas. Isso é incrível. E já conheci, já até visto esse equipamento, né? A propaganda dele, mas o que aconteceu lá foi alguém usando isso em larga escala. Foi numa triagem neonatal pra atrofia medular espinhal, pra AMI e pra esquil, é lá na Inglaterra. E aparentemente funciona bem. Então daí uma grande vantagem do congresso, o que você aprende do congresso? É o benchmark, né? Você vê alguém usando aquele equipamento, isso diminui o seu risco quando você vai incorporar aqui, testá-lo, né? Pra ver se ele pode ser introduzido nos seus processos. Então uma das grandes funções do congresso é benchmark pra redução de risco. Perfeito. Queria estar também em vários relatos de casos interessantes que eles colocam lá de biologia molecular. Por exemplo, uma resolução de um caso de doença de pompe em seis dias, desde a suspeita diagnóstico até o aumento do DNA. Isso em seis dias é incrível. A criança já começou a tratar logo em seguida. Uma das dores que nós da biologia molecular, principalmente quem desenvolve teste em housing, é a falta de controle. é frustrante. Você termina de validar o ensaio e não tem um controle de forma pra ele. Então daí vem lá o trabalho da Controlab, muito bem-vindo, oferecer esse controle de forma externa pra quem desenvolve ensaio em housing, biologia molecular em geral, que não é muito amplo ainda, né? Os programas de controle. é essencial. É a chance da gente conhecer lá quem está oferecendo esse tipo de material. E por fim, meu último exemplo, é cada vez mais a gente dependendo de dado e de inteligência artificial, né? Foi incrível uma plenária lá do Atul Bato. Ele está organizando agora os prontuários eletrônicos da UCSF, da Universidade da Califórnia, dos seis centros lá da Universidade da Califórnia. Só pra trazer um exemplo aqui do que ele fez na área de biologia molecular, pegando dados públicos de expressão higiênica, ele pegou determinados cânceres, via lá o que esses cânceres expressavam, o que estava super expresso nesse câncer, e cruzou com uma base de dados de medicamento que tal medicamento atuava numa célula em termos de expressão higiênica, como que esse medicamento regulava a expressão higiênica dessa célula. E cruzou os dois dados. Com isso ele identificou, por exemplo, determinado conjunto de RNAs mensageiros são expressos no câncer, e tais drogas são capazes de reduzir a expressão desses genes. Ele pegou, cruzou esses dois dados, e encontrou que, por alguns determinados tipos de cânceres endócrinos, antidepressivo tricíclico era fazer a oposição dessa expressão higiênica. E daí ele conseguia, e daí testou em vitro, funcionou em vivo também, em animal, modelo animal, né? Então, o antidepressivo tricíclico conseguia diminuir o câncer. Isso veio dos dados dele. E aí montou a empresa disso, e hoje tem essa empresa que faz a remodulação de fármaco, um fármaco já existente, já aprovado, e faz a remodulação dele para atuar em outra coisa. Isso é fantástico. Fantástico. É muito interessante ver também, Gustavo, a riqueza de temas que o Congresso traz, a riqueza de profissionais que estão lá apresentando seus trabalhos, seus estudos, enfim, né? E essa possibilidade da conexão, por vezes, com profissionais que a gente admira, enfim, que a gente não conhece pessoalmente, então, estando lá, existe essa possibilidade de contactar, de ver essa pessoa, ver o trabalho que ela faz, estreitar uma relação que, por vezes, se tenha por e-mail, né? Então, é muito rico, né? É uma experiência muito rica. Concordo na lei. E eu acho que até essa tua fala faz conexão com a próxima pergunta, se não deixa de fazer, porque a próxima pergunta, ela é relativa aos resumos que nós enviamos. Então, nós, particularmente, estivemos juntos em um resumo científico que eu apresentei sobre o EP para Monkeypox, da Control Lab, e você apresentou dois resumos, um relativo ao screening para citomegalovírus congênito em recém-nascidos, e um relativo ao benchmarking de ferramentas moleculares e de bioinformática. Poderia descrever brevemente um pouco desses estudos e também, assim, de que forma que você enxerga a produção científica do evento, tanto do ponto de vista de quem está lá apresentando, né? Assim, aquela sensação de estar neste evento apresentando, quanto do ponto de vista do conhecimento, da visualização dos trabalhos que são apresentados ali, da gente poder ver os trabalhos que são levados para esse evento. Poderia trazer um pouquinho da tua visão sobre isso para nós? Claro, claro, posso sim. Bom, um evento global, né, você tem a condição de interagir com diversos tipos de pessoas, desde o americano, desde o argentino, do brasileiro, o japonês, o coreano, então, você, é muita cultura num lugar só, né? E daí surge a ideia, aí surgem ideias, surgem insights. Eu vejo, eu vejo a apresentação de pôster de duas formas, da forma do apresentador, igual que você citou, e da forma do visitante, né, de quem está ali, quem está ali visitando, procurando informações. Bom, vou começar a falar do princípio do apresentador. Eu divido essa, eu divido essa classe de apresentador em dois tipos, o laboratório e quem tem algum produto para oferecer. Eu, seria, do laboratório, né? Eu, como, como, coordenador de setor aqui, quero apresentar lá meu trabalho, quero apresentar o que eu faço, receber o feedback de outras pessoas, por exemplo, o CMV, a detecção do CMV no bochechinha, na triagem neonatal molecular, talvez sejamos um dos, dos únicos, ou um dos primeiros que faz isso, né? Essa ideia não pode ficar só comigo, amigo, eu estou aqui no Brasil, né? Vai que, eu quero que essa ideia se expanda para outros países, outros, outros laboratórios, outras populações se beneficiam dessa, dessa inovação, né? Então, eu quero apresentar o que eu faço e como eu faço. Esse como eu faço é um atestado de qualidade. Quando você vai lá e ganha um prêmio a respeito de como você está fazendo, isso é uma chancela externa, né? De que você está fazendo algo bom. Seus pacientes se beneficiam disso, né? E também, você pode receber dicas de como fazer, né? Como fazer melhor, né? Então, essa é do ponto de vista do laboratório, de quem está lá querendo apresentar suas coisas, seu trabalho em si. Na verdade, a gente acaba modulando o dia a dia para o congresso. Eu faço isso, porque eu vou há 10 anos, né? Eu modulo o meu dia a dia, que eu quero fazer minhas coisas com qualidade ACC, em qualidade ADLM para chegar lá e expor o que eu estou fazendo, né? Então, isso reflete no resultado dos pacientes aqui. Agora, do ponto de vista de alguém que está oferecendo um produto, ali a sessão de posto é a forma mais democrática de uma empresa, de uma startup que ainda não tem um stand grande lá na feira, né? Do ADLM de apresentar o seu trabalho para o mundo todo, de apresentar o seu produto para o mundo todo. A gente vê ali startups, a gente vê ali kits novos, a gente vê ali produtos novos, então, é uma chance de você conhecer o que tem de novo e não estar grande no mercado. Ou até mesmo o que está grande já, mas está estudando o congresso para ver se vale a pena montar um stand grande ali. E tem até mesmo a pessoa que já tem um stand, a empresa que já tem um stand e estar ali com o pôster apresentando os dados, porque nada melhor do que dados para você convencer alguém de que o produto é bom. Exato, exatamente. Perfeito. E do ponto de vista do visitante, quando eu estou olhando ali o pôster de outra pessoa, eu estou aprendendo, eu estou encurtando o meu caminho, é aquilo que a gente falou. é um benchmark para reduzir o meu risco. E até mesmo tem insights sobre coisas que eu posso aplicar aqui. Como é muito amplo, gente do mundo inteiro, a gente vê desde fórmulas, desde reações enismáticas diferentes, kits diferentes, estratégias diferentes, como que os laboratórios estão usando aquilo que eu tenho aqui também, está usando de outra forma. Aquele kit que eu quero introduzir aqui dentro do laboratório, ele já testou de um jeito para evitar o resultado. Olha como isso encurta o caminho, né? A gente vai ali olhar os resultados dos laboratórios, da concorrência também, ver o que eles estão fazendo. Tem muito, muito trabalho interessante. Esse ano, dois trabalhos brasileiros ganharam prêmios lá. Quando a gente vai para um congresso desse, a gente é Gustavo, o Seib, mas é Brasil também, né? O orgulho danado ver o trabalho de brasileiros lá ganhando um prêmio. Teve um de um laboratório clínico grande e um outro de um consórcio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte junto com a Universidade de São Paulo ganhando prêmio também. Super interessante os trabalhos. Esse reconhecimento brasileiro traz muito orgulho para mim. E aí, os laboratórios que vão lá, FDA, CDC, Arup, Clinical Mayo, Sentinel. Então, você está exposto ao que esse pessoal está fazendo não tem preço. É um conhecimento que você traz na bagagem, assim, muito grande. Claro, gasta tempo, tem que ir lá ficar olhando os postos, lendo, tirando uma foto, mas, e depois, digerir tudo isso, né? Dar uma estudada e digerir tudo isso. Mas, é uma forma de adquirir conhecimento incrível. faz parte da programação, da preparação para participar do congresso também, né? E o que vai ser feito lá no evento, né? O que que eu vou buscar de informação? O que que eu vou conhecer? Agora, a tua fala lá casa perfeitamente com a sensação que eu tive lá também apresentando, né? Então, gente da Coreia, do Senegal, dos Estados Unidos, que vem perguntar sobre o trabalho, assim, que tu está apresentando, buscando, ah, eu preciso disso lá no meu país, por exemplo, né? Então, eu não tenho trabalho com isso, mas eu preciso buscar isso. Então, a pessoa, ela acaba encontrando essa, ela encurta, né? O caminho ali a partir daquele, daquela conexão e, potencialmente, ela liga ao teu trabalho, ah, eu tenho alguém de uma empresa grande que tem conexões em vários países, ah, eu trabalho com a empresa tal, eles estão desenvolvendo um teste para tal patógeno, eles precisam exatamente disso, vocês, posso colocar vocês em contato, então, isso tudo é muito legal, a... e isso que tu colocou do Brasil estar lá é muito legal e a gente torce sempre, a gente enxerga alguém ali que está, bom, é do Brasil, eu vou torcer por essa pessoa, tinha um prêmio de tecnologias disruptivas que tinha uma profissional brasileira que trabalha fora, né? Mas aí, a gente vai lá, acompanha e tu fica na torcida pela pessoa e a... e que a gente falou, tem o concorrente ali, o concorrente bom, ele puxa para cima, né? A gente enxerga o trabalho legal que eles fizeram, a gente consegue fazer isso também, eu posso fazer um trabalho tão bom quanto esse ou melhor, inclusive, então, vai puxando o nível para cima, eu acho que isso é o melhor cenário possível que a gente tem, né? Tem o concorrente. E aí, assim, para fazer uma finalização, meio que já falou sobre, mas assim, como tu enxerga o segmento laboratorial, a partir desse olhar global que a participação num evento como o ADLM, agora, né? A gente tem que se acostumar com essa sigla nova, né? A gente tem que se falar. Então, o que é essa, o que é uma, um, como é que está o segmento laboratorial a partir desse olhar global que um evento como esse possibilita? Então, fiquei pensando muito sobre isso, a própria troca de nome reflete um pouco, né? A gente saiu da química clínica, né? A Associação Americana de Química Clínica para a Associação de Diagnóstico e Medicina Laboratorial. Então, a gente saiu da química clínica, né? A gente não prepara mais tampão, a gente não prepara mais reagente, não é mais um laboratório de química executando ali seus ensaios, né? A Sociedade de Diagnóstico e de Medicina Laboratorial. Com o quê? Com análise de dados. Aí, agora, já respondendo a sua pergunta. Com análise de dados, inteligência artificial, machine learning, a gente vai para automação, a gente vai para os laboratórios cada vez mais conectados à globalização que a gente tem na nossa área, né? Essa chance de interação com indivíduos diferentes que a gente já citou, de culturas diferentes, e eu acho que esses congressos no exterior, além do congresso em si, de todo o conhecimento que está lá dentro do centro de convenções e que a gente já discutiu aqui nas perguntas anteriores, a gente tem também a exposição do indivíduo na cidade onde está acontecendo isso. Outra cultura, outras tecnologias, outra educação, essa exposição do indivíduo a outro país, outras culturas, também, se for bom, você quer trazer isso para cá, do que você, do seu, da sua cidade, do seu estado, né? Então, é um transformador, essas, a ida ao exterior para congressos, assim, é transformador do ponto de vista científico, pessoal, sem dúvida. A vivência internacional, né? Ela, ela possibilita isso, né? Coloca a pessoa nesse contexto, às vezes, também, até o simples fato da, do se comunicar, né? A gente fica, ah, eu não falo tão bem assim, mas, eu, mas eu não tenho vergonha de me comunicar. Isso também impacta, isso é bom, isso é positivo, né? Coloca em contato com as pessoas dos, de outros locais. E eu, estamos com um universo laboratorial em, bom, a tecnologia, que é uma marca registrada já do laboratório, talvez ela nunca esteve tão em destaque quanto nesse momento, né? Ela, ela é um ponto crucial que a gente tem e ela está cada vez mais na crista da onda, vamos dizer assim. Então, Gustavo, eu quero te agradecer imensamente por tua participação, foi extremamente agradável a conversa de, que a gente teve aqui sobre a ACCADLM. Então, espero contar contigo aí em outras atividades posteriormente também. É sempre um prazer conversar contigo e trocar ideia e fazer trabalhos juntos, Fazer estudos juntos. Isso mesmo, obrigado, viu, José Polônia, um prazer falar contigo, é um prazer estar aqui, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado, muito obrigado e até a próxima para quem está nos assistindo. e até a próxima. E aí Obrigado.